Abrimos a edição de hoje para falar sobre um tema que o telespectador do Vida no Campo ama, o artesanato. A gente sabe que a madeira é um dos materiais preferidos para quem é artesão. Além de versátil, ela costuma ter boa durabilidade e resistência. E isso não é diferente com a madeira reaproveitada. É a sustentabilidade tomando conta da arte. Vamos ver! Madeiras que iriam para o lixo viram arte nas mãos do seu José, mais conhecido como Zé Cambota. Já são 15 anos que esse artesão transforma os restos de madeiras do cerrado em lindas peças. Por aqui, tudo é reaproveitado. O que não é utilizado para uns, para o Zé Cambota tem muita serventia. Esse material é material que, às vezes, uma pessoa que não é do ramo nem não percebe a utilidade que você possa fazer. Então, eu trabalho com isso, eu me sinto bem. E a gente é aposentado, além de ser uma terapia para nós que estamos na cidade, também é um complemento de renda. Então, eu sinto bem e gosto. Eu gosto demais de ouvir meu radinho ali e fazer minhas pecinhas devagarzinho, sabe? E estou sentindo bem. O seu Zé Cambota trabalha de uma forma diferente. Ele não esculpe a madeira. Ele reaproveita o alto e baixo relevo do próprio material. O resultado desse trabalho são imagens sacras, esculturas, personagens de história e do folclore brasileiro. Aproveitamos a tarde com o artesão para aprender um pouco de como transformar a madeira em uma obra de arte. Eu vou fazer um crucifixo de um tamanho pequeno. Então, eu vou começar a cortar aqui e vou polir ele um pouco. Tudo aqui é feito manualmente. Depois que cortou, o artesão passou a madeira na lixadeira para polir um pouco. Esses pedacinhos de madeira vão se transformar nos personagens da Santa Ceia. Vou mostrar aqui para você como ficaria mais ou menos aqui as personagens do quadro da Santa Ceia. Como o trabalho é rústico, então é a cabeça, o tronco e o membro inferior debaixo da mesa que eu vou fazer aí para você ver. Mas quem vê o artesão trabalhando assim, nem imagina que antes ele era mestre de obra. Eu trabalhei dois anos de ajudante de pedreiro, dez de pedreiro e trinta e cinco de mestre de obra. O total foi quarenta e cinco. O seu Zé Cambota conta que foi fácil se apaixonar pelo artesanato. Porque a construção já é um artesanato. Então, você que desenvolve qualquer projeto, você tem ainda de ser uma pessoa que seja um artesão. Então, você aprende um pouquinho de cada um. Eu trabalhei com muitos engenheiros, né? Trabalhei durante muitos anos em várias firmas. Você aprende um pouquinho com cada um, né? Então, foi meu caso. Você já tinha paixão pela madeira? Você já gostava? É, é uma coisa diferente. É uma coisa que você pega lá e está jogado fora, né? É igual eu falo para você. Ele dá vida, depois que ele está aqui, ele valoriza. Mas lá, o gado fica passando por cima e ninguém nem vê. O papo está bom. Mas vamos deixar o artesão continuar o trabalho. Senão, a peça não fica pronta. Então, eu ponho o tronco, a cabeça e o membro inferior por baixo. Essa peça aqui é como se fosse a mesa. As personagens estão em pé, né? Aqui tem que caber 13 peças, porque é Jesus e mais 12 apóstolos, né? Até é bom, sabe? Uma pessoa assim, idosa, que não tem o que fazer. Isso aqui é um bordado. Igual as mulheres falam, tem um bordado sem terça. É uma terapia. O seu Zé Cambota foi se aperfeiçoando a cada trabalho. E hoje ele produz mais de 85 peças. A primeira foi um crucifixo. Esse trabalho, ele é uma coisa infinita. Você pode fazer coisas que você acha que dá certo, vai fazendo, né? Então, eu fiz. Eu faço 85 peças de coisa. Então, é uma infinidade. Eu faço mais peças sacras. É porque o mercado, pra mim, é melhor, sabe? É mais fácil você vender. Mas pode fazer até revestimento de parede, sabe? Coisas assim. Aos poucos, o quadro da Santa Ceia vai ganhando cara. Mas dá trabalho pra fazer. Em média, são dois dias pra ficar pronto. E a peça pode ser vendida por 500 reais. Mas tem arte por aqui, que pode chegar até 5 mil reais. Eu tenho crucifixos aí de 4 mil e 500, 5 mil crucifixos. Bem arrojado, grande. Depende do tamanho. Depende do tamanho. E às vezes até o acabamento influencia muito também. Chegou a vez de colar a peça. O artesão usa uma cola especial. Eu passo a cola aqui onde já tá polido, porque as duas madeiras têm mais aderência uma com a outra, né? Então ela é colocada aqui. E quando a peça é um pouco maior, eu uso, além de cola, uns pinos. Esses pinos são de bambu. Esses bambus têm de ser de boa qualidade. Agora ele vai passar uma escova de aço para limpar a madeira e tirar o excesso de poeira e carvão. Peça lixada, é hora dela ganhar aquele brilho. Para isso, o artesão usa um produto próprio. E às vezes se eu achar assim, eu pus ele, eu achei que tá brilhando um pouco, aí eu passo uma escova de mão, uma escova mais rústica, ele vai ficar sempre fosco. O seu Zé Cambota aproveita para dar uma dica de como manter os cupins longe da madeira. Toda madeira dá cupim. Mas a madeira que você trabalha com ela e põe no alto assim, o cupim só compra quando tá úmida. Mas aí eu ainda passo, eu lavo com concentrado de que boa, esse concentrado é tão forte que você põe um litro desconcentrado para 15 de água para desse... Essa aqui é boa normal. Então você lava ela jogando um pouco do sal harmonico, ele ferve tudo, aí não tem nada vivo que aguenta aquilo ali. E a madeira puxa aquilo ali e já tá imunizada. Chegou a hora do acabamento final. Depois, depois de tudo isso, ele destaca, ele destaca assim, então aqui tá a mesa, os doze apóstolos e Jesus, aqui ele tem pé. É um quadro diferente, mas todo mundo vê que é uma santa ceia. Seja por prazer, lazer, por amor ou paixão, sempre devemos fazer o que gostamos, independente da idade. Prova disso é a história do seu Zé Cambota, que depois de 45 anos de trabalho, encontrou no artesanato um novo estilo de vida, que só comprova que nunca é tarde para recomeçar. A paixão pelo artesanato é, assim, uma das coisas é você não ficar uma pessoa de idade que já venceu o seu trabalho e ficar neutro, sem fazer nada. Eu gosto de trabalhar e me sinto bem, né? Viver com qualidade, sobra um tempo pra me pescar. Agora é a hora que vocês participam do Vida no Campo. E hoje temos mais dúvidas do pessoal de casa. Bora conferir! A Amélia de Flexeiras Alagoas mandou pra gente essa foto do seu pé de graviola e quer saber o que é essa mancha preta. Ela mandou também uma foto do seu pé de maracujá, que vem dando frutos doentes. E o que será, hein, Amélia? Vamos ver o que o nosso especialista respondeu? Oi, Amélia! Tudo bem? Bom, o maracujá, a gente teria que olhar exatamente o que está acontecendo. mas uma provável causa é a ocorrência de moscas das frutas, que colocam os ovos no fruto ainda verde. Esses frutos crescem, murcham e caem devido à ocorrência das larvas. Então seria bom você cortar e observar se está tendo larvinhas dentro do maracujá. Se for, esse é o problema. E aí teria que passar por um controle químico ou uso de armadilhas, né? Se a sua plantação for uma plantação caseira. Armadilhas aí que vão... Essas moscas vão diminuir a população e assim você vai poder ter o maracujá sadio na sua casa. Agora, a gravioleira, pelas imagens que você enviou, tudo indica que seja a broca das anonáceas, que é um difícil controle e é uma praga bastante difundida, bastante comum aí, né? Ela causa... A larva vai causar um buraco no caule e vai acarretar a morte, né? Ou dos frutos ou de parte da planta ou até da planta inteira se não for controlado. Uma maneira é de identificar essas cavidades feitas pela larva e injetar algum inseticida químico aí. Mas eu recomendaria procurar um agrônomo na tua região que vai estar indicando a melhor forma de controle, tá? A Camila, da cidade de Cândido de Abreu, Paraná, quer saber o que são essas manchas que apareceram no pé de mexerica e o que ela pode fazer para salvar o seu pé. Veja só a resposta para você, Camila. Olá, Camila. Tudo bem? Bom, pelas imagens que você enviou o que pode estar acontecendo aí na tua fruteira é a ocorrência de uma broca. Essa broca ela vai promover cavidades no caule e aí os fungos oportunistas vão entrar e vão causar doença na planta, mas esses fungos são oportunistas. Não dá para a gente saber exatamente o que está acontecendo, precisaríamos de mais detalhes, mas me parece que o que está acontecendo realmente é o ataque de broca. Primeiramente é atacar essa broca, né? Combater essa broca. Como? O meio de defensivos químicos que podem ser recomendados por um agrônomo na sua região e teríamos que saber especificamente qual tipo de broca que está atacando. Uma forma é localizar as cavidades no caule e aplicar esse inseticida que vai eliminar essa broca. Com o decorrer do tempo ocorre uma murcha e até a morte de parte da planta e da planta inteira, mas não provocado pela doença, e sim pelo ataque da broca que vai interromper a condução de seiva ao longo da planta. Então a planta acaba murchando, caindo folha, morrendo, tá? Tem que ver exatamente a causa e qual o inseto que está atacando a tua planta, ok? Música Música